Eu não posso mais deixar essa preparação dessa forma. Eu vou competir contra os melhores do mundo. Eu preciso ter a melhor equipe, então... Cara, eu não tô nem acreditando. Curitiba. Vamos lá, vamos lá. Galera da Integral TV, tamo de volta. Meu primeiro vídeo. Acabei de chegar no meu fisioterapeuta. Nós estamos agora há 11 semanas... Quase há umas semanas. Dez semanas e meio do California State. Minha estreia na liga profissional. Bom, vim ver meu físio. Richard, vocês já viram aí no vídeo de entrada. Vocês vão conhecer mais o trabalho dele. Vamos lá. A Integral Médica se inspirou no iFoot pra fazer essa mala aqui. Pra ter certeza que cabe todas as refeições. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Miriam? Você já são de casa. A balancinha do meu físio aqui. Fala, pessoal. Que maduro que ele é. Sejam bem-vindos ao meu postório. Presente de um grande amigo aqui. Sol. O frigador. O que é que você tem? O que é que você está? Ah, cara. Eu estou melhor das lesões, né? O ombro já melhorou. O tríceps melhorou. E a gente continua um pouquinho, né? Acho que essa aqui é a mais trabalhosa. Está por causa de treino de costas. Mas, cara, não estou treinando. Não estou treinando. Essa preparação eu estou conseguindo treinar uma ou duas vezes na semana. porque está sendo corrido e está faltando academia. Os horários estão batendo lá em Caeiras. Os horários estão batendo aqui em São Paulo. Estou tendo que viajar, voltar todos os dias. Estou meio desanimadinho. Porque está sendo complicado. Desanimar você não pode. A gente vem numa constante evolução. Uma coisa que a gente vai até propor para você, que você converse com pessoas da Integral, principalmente o representante, que é o Carlos. para que ele te dê um suporte. Porque a gente vem vivendo esse momento de pandemia. Eu acho que está atrapalhando não só você, mas a todos, que as academias estão fechadas. Mas você está em preparação. E você precisa treinar. Você vem melhorando das lesões. Desde quando começou o tratamento comigo. Que é umas lesões crônicas. E a gente vem evoluindo. Porém, você precisa treinar. Você precisa, literalmente, dar continuidade ao seu protocolo, ao seu coach. E fazer o acompanhamento, não só comigo, mas por tudo aquilo que a gente já conversou, que é a sua equipe. E hoje a Integral Médica, ela é a sua equipe. Ela é quem vai te dar todo o suporte. Então, eu recomendo muito que você... É que se eles têm alguma alternativa, né? Se eles, de alguma maneira, conseguem arrumar uma alternativa para que você tenha um suporte de uma academia próxima. Afinal, ele é de Caieiras. Eu sou aqui da Zona Leste de São Paulo. Então, é mais de uma hora de percurso. Sem trânsito. Para eu ir no físio, demora uma hora e pouco para eu ir treinar mercado. O mercado lá em Caieiras não tem os alimentos que eu procuro na minha dieta. E acaba sendo muito mais caro. Até para abastecer o carro, tem que vir para São Paulo, cara. Porque... Lá é muito pequenininha a minha cidade. E perto de São Paulo. Em relação... Já que em São Paulo, você está na Zona Norte para a Zona Sul, Zona Norte para a Zona Leste. Demora bastante tempo também. Então, eu tenho passado muito tempo no trânsito, muito tempo viajando. E a logística não está batendo. Mas eu vou conversar. Vou conversar. Vamos ver se a Integral Médica, de repente, tem uma solução aí. Eu creio que... Eu creio não. Com certeza, eles vão ter uma solução. Até porque estamos falando de um atleta pró que tem um campeonato já... Tudo em estreia. E a gente sabe. O Lucas não é porque ele está aqui. Ele é um dos atletas mais inteligentes com quem eu tive o prazer e tenho o prazer de trabalhar. Ele é um atleta que anota tudo. Treino. Ele tem um caderno dele, como foi visto no vídeo anterior. Então, ele anota um exercício que doa. Um exercício que está prejudicando ele. A gente conversa muito sobre isso. Não só quando ele está aqui toda quarta e sábado. E ele sabe a importância que a fisioterapia e a quiropraxia esportiva hoje tem na vida dele. Ele vem melhorando das lesões. Mas é o que eu falo. Isso depende muito do atleta. E ele precisa treinar. Ele precisa estar com condicionamento cada vez melhor. O físico dele é impecável. Porém, agora ele está... Literalmente, ele vai fazer uma estreia no pró. Então, ele precisa ter tudo 100%. Academia, treino, dieta, acompanhamento fisioterapêutico, acompanhamento do coach dele. Ele precisa dar um esporte para que ele chegue no grande dia e ele fale, eu dei o meu melhor, todos deram o seu melhor. e ele consiga, sim, realizar o sonho dele. Vamos ver. Ligar para o calor mais tarde. Vamos começar a receita? Carlão, agora você que tem que resolver aí. O menino está apetitoso para treinar. Me ajuda. Qual é a solução? A solução aqui vai ser treinar. Vamos fazer a fisioterapia. A gente vai propor hoje um trabalho que a gente vem andando em continuidade. Melhorar as lesões que ele tem, antecedentes, crônicas, para minimizar que ele consiga treinar sem dores. Agora, vai vir tomar que vem um novo projeto ou alguma solução para que ele consiga treinar e dar o melhor de si. E aí tem toda a importância da liberação miofacial, dos ajustes quiropráticos, das mobilizações articulares. Então, é todo um processo que a gente utiliza no atleta para que ele treine bem. Ele costuma me dar muitos feedbacks, acorda mais seco, se sente melhor com o físico, mais amplitude de movimento e, consequentemente, ele tende só a evoluir. Essa é a diferença de um atleta profissional para um atleta não profissional. Ele sabe a importância que cada um que está ao seu redor tem na vida dele. Uma coisa sobre fisioterapia, cara, que eu aprendi anos fazendo, principalmente vendo caras como Jay Cutler, já também falei isso antes, o Jay Cutler falou que já chegou a gastar mil dólares a semana com fisioterapia. Porque não é uma questão só de lesão, não é porque você está machucado você vem para a física. E também não é só uma questão de prevenção de lesão. O trabalho que a gente faz aqui, principalmente em relação à liberação, ele promove ganhos, ele promove uma melhora no seu treino. Não é só a questão de machucar ou não machucar, é a questão de você ter um melhor pump, um melhor flow no músculo, uma melhor mobilidade. assim você consegue treinar um músculo muito mais eficiente. Então, esse, para mim, é o principal benefício da fisioterapia. Porque uma vez que está lesionado, você já está lesionado. E para você não se lesionar, é o treino, não é a física. A física vai ajudar quando você já está machucado. E claro, fazendo esse trabalho, você consegue ter um certo tipo de precaução. Nossa senhora, velho! Esse é um belo trabalho de liberação também. Mas, obviamente, toda essa vascularização é mérito dele. Trabalho de dieta. Deveria ser um trabalho só também de treino, apesar dele não estar treinando tanto quanto deveria. Mas a gente pode ver uma diferença do antes para o agora. Agora a gente vai trabalhar a parte sem moral. Malandro, assustador. Aqui a gente vai fazer um trabalho literalmente visceral. Solta. Como se sente? Nossa senhora lá. Estamos sonindo. Já não sentou da maneira correta, a gente fala sempre para virar o decúbito lateral, sentar, mas isso mostra que a lombar dele está em dia. Tá, senta. Você lembra o seu foco que estava no colivar? Tá, como a gente vem conversando, o Lucas a gente vem acompanhando já há um tempo. Trabalho de meses, né, Lucas? Quantos meses? Dois e três meses já? Três meses, né? Três meses. Dois meses. Solta. Acho que a gente faz toda semana, parece que faz. A gente faz de quarto e sábado. Então a gente acompanha. O melhor é ver ele sem dor, sem qualquer predisposição à lesão, se sentindo bem. Agora o que falta é aquilo que a gente falou no início, é ele acertar o protocolo de treino para que ele consiga dar o máximo de si, consiga ficar feliz e com todo o desempenho dele atuando. Mas agora com o Tom Maiolo, que você vai acertar. Já liga para ele. Já liga para ele para acertar. E nos vemos na próxima sessão. E aí, amor, o que você acha da ideia do Richard de conversar com o Carlos? Ah, o Carlão falou que ia cuidar de mim essa preparação, né? Ele falou que tem uns projetos legais para mim que se eu tivesse passando algum problema na preparação, que era para falar com ele, porque ele entende, né, cara, que com esse corona está todo mundo passando problema, então... Não, já avisei ele no WhatsApp. Já avisei, já marquei uma... Não, já marquei com ele. Já marquei uma videochamada. Chegando em casa, já vou ligar para ele. E a gente vê, porque ele entende o projeto integral. Com certeza vai ter uma... alguma solução para isso. O Carlão me chamou aqui. Vamos ligar. Está bonito, né? E aí, Lucão? E aí, Carlão? Está bom? Beleza. Beleza. Então, cara... Dez semanas para o Califórnia. E... Igual eu te falei, aquela conversa que a gente estava tendo, ainda está sendo muito complicado deixar a academia aqui com esse corona, velho. Eu estou tendo muitos problemas para treinar, estou tendo que viajar para treinar, as academias estão disponíveis, e mesmo assim, a preparação está sendo muito inconsistente. Até falei com o meu fisioterapeuta hoje, e ele falou, pô, fala com o Carlão, vamos ver se vocês têm alguma... sugestão, se tem alguma academia, não sei, cara. Estou precisando de uma ajuda. É, essa fase não está ajudando em nada, né, cara? Ficou um período horrível aí para a preparação. Imagino, não só você, mas todos os atletas estão sofrendo com isso, né? Todo mundo. É muito complicado. Mas eu acho que a gente tem uma alternativa, até porque você estava conversando comigo, eu fiquei preocupado até de você se machucar, entendeu? É... De trabalhar em qualquer lugar, entendeu? Para ter que treinar, eu sei que você se vira, eu sei que você curte essa pegada mais underground, assim, old school, mas eu fiquei preocupado, eu fiquei preocupado com lesão, com esse tipo de coisa também. Não há preparação qualquer, né? Não há preparação para competir no California State, assim, né? Sem... Acho que não é por aí. O que eu pensei, depois do que você me falou, e que eu acho que é uma coisa interessante a se fazer agora, é a gente aproveitar o nosso time, a nossa comissão técnica aí, toda a nossa equipe, para apoiar você na preparação. Você está sem treinador, você tem o seu coach, mas você está sem treinador, eu acho que o melhor caminho é procurar o Pacho, mas o Pacho está em Curitiba. É, mas a gente vai ter que ir para lá, cara, vai ter que mandar você para lá, a gente montar uma estrutura para você poder treinar lá, poder se preparar lá, junto com o Pacho, o Robson está lá também, para poder fazer toda a assessoria que você precisava. Calma, a gente vai para Curitiba, então. Cara, eu acho que é o melhor caminho, cara. O que você acha dessa ideia? Eu estou querendo treinar, cara. Eu estou querendo me preparar. Pô, até eu queria estar treinando no overall. Não, é sério, então. Então, o Pacho e Curitiba. Cara, eu acho que a gente não tem uma outra alternativa. Aqui em São Paulo, a gente vai ficar nessa inconstância de academia fechada, academia aberta, dá para treinar num lugar, dá para treinar no outro. E aí, como é que faz? Lá, pelo menos, a gente tem a nossa comissão disponível a poder te ajudar na preparação, entendeu? É, cara, é Califórnia, velho. Eu vou com os profissionais, eu não quero fazer uma estreia ruim. Não, eu topo tudo, velho. Se for Curitiba, vamos Curitiba. Quando que a gente consegue fazer isso aí? Vamos para cima. Não, eu fiquei pensando e eu tinha certeza que você ia gostar da ideia, até porque acho que você ia aceitar o desafio aí e eu sei da sua vontade em treinar com o Pacho também. Você já treinou com o Pacho? Cara, é, eu nunca tive um treinador. Eu vejo o Zancanelli, o William agora que eu conheci, o Cruz falando dele. Ia ser muito legal ter alguém para estar do meu lado ali, gritando na minha orelha. Eu tive o passeiro de treino agora pela primeira vez e já foi diferente. Eu fico pensando, cara, os caras treinam lá com o Charles Glass, com o Psyclo, treinar com o Pacho deve ser... Não, vamos para cima. Quando você falar, eu estou pronto. Bora? Não, para mim, você pode ir imediatamente. Prepara aí suas malas. Se é um carro, melhor ser de carro, porque aí você tem mais flexibilidade lá para fazer supermercado, para poder fazer tudo o que você precisa. Cara, arruma as malas e vamos embora. Se não, o que você puder. Então, cara... Vou conversar com a equipe lá, vou conversar com a equipe, falar com o Robson, deixar tudo preparado lá para poder te receber. Eu vou arrumar a mala agora, então. Bora, fechou? Então é isso, Curitiba. Nossa. Olha quem está feliz aqui. Boa! Ela vai treinar lá também, vai aproveitar, é isso aí. Agora eu vou perder. Então, bora. Valeu, Carlão. Obrigado, cara. É isso aí, cara. Que bom, vai dar tudo certo, tá? Fechou. Obrigado pelo apoio sempre, mano. Sempre. Estamos aqui para apoiar. E a cabeça no lugar, conversa bastante com o Paz, com o Robson. Lá o pessoal tem certeza que vai te dar todas as orientações que forem precisas. Então, eu acho que é o melhor caminho, cara. Fazer a melhor preparação para você estrear no Pro, no nível que você realmente tem condição de chegar. Estou pronto. Vou arrumar minha mala, então. Valeu, Carlão. Valeu pelo seu tempo aí. Valeu, cara. Fala o que deu aí, a gente vai falando, tá bom? Pode deixar. Boa noite. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Ele falou que é para arrumar a mala. Pegar liquidificador, as coisas. Batiu Curitiba. Batiu. Vamos viajar amanhã. Eu não vou perder mais tempo. Se o Carlão falou que está, eu vou embora. O que a gente vai levar? Roupa. É uma bagunça. Suplementos. São dez semanas, mas coloca todas as sopas aí. Não tem como colocar tudo, a gente é moral lá. É isso. Joga a sopa aí, coloca os uniformes da integral, por favor. eu vou pegar os suplementos. Isso aqui dá para a semana, né? Precisa te pegar mais alguma coisa? A gente vai para Curitiba, não estou nem acreditando ainda, mas eu não vou perder tempo. Está sendo muito estressante ficar aqui em São Paulo. Enfim, eu não posso mais deixar essa preparação dessa forma. Eu vou competir com um dos melhores do mundo. eu preciso ter a melhor equipe, então, o cara não está nem acreditando. Curitiba, vamos lá, vamos aos finos. Chegamos. Overall, passei no meu hotel já, deixei a Miri, deixei o Zanka e vim direto para cá que eu estava descivados para conhecer, não descivados para procurar o pátio. E aí? E aí, tranquilo? Chegou fazendo barulho aí, pô. Acordar os vizinhos? Dá uma certa chegada, né? E aí, cara, eu estou de mudança. Vou ficar aqui dois meses, já trouxe tudo e deixa eu só encostar esse portão. Vamos entrar ali, a gente troca uma ideia ali. É do Pan-Americano? Pan-Americano, Sul-Americano. Sul-Americano, né? Esse é bonito demais. O que você ganhou lá no nosso cantor, é a espada? Eu ganhei no Iceland Open Machado. Machado? Machado viking. Nossa, tem que ter trazido aí o Machado, pô. Eu vou trazer, eu vou trazer ele. Você tem? E aí? Nossa, boa, saudar mesmo que eu estou morrendo de sono. Boa, cara, vim. Então, eu moro em Calheiras, né? Eu moro perto de São Paulo e cara, não tinha sido um problema pra mim. Tenho uma academia mais de baixo e tal, mas agora com o Corona, as academias estão sendo micógnitas. Nunca sei onde eu vou treinar e eu tenho que pegar estrada pra treinar, estrada pra fazer mercado. Então, minha preparação não estava a ser na mesma. E eu sinto que sozinho eu só consigo levar até um certo limite. Então, eu pensei, cara, eu preciso dessa equipe, eu preciso dessa oportunidade já que eu estou com a Integral de ter sua academia, esse centro aqui, a Meca, de ter um treinador. Então, eu vim atrás do Pacho. Eu queria até perguntar pra vocês já, porque eu estou louco pra começar esse treino. É, agora devido à pandemia, né, a gente está treinando aí no, a gente abre aí nos horários muito restritos. e o Pacho hoje não está aí, quem está hoje é o Marcelo, você poderia estar presente. É, o Cruz treina com o Pacho também, É, o Cruz, o Iria, o Nescal, são todos os atletas do Pacho, o Pajé também, daqui a pouco, deve estar aparecendo aí. E legal você estar aqui, na verdade, eu já venho, é o nosso primeiro contato, né? É. É, seja bem-vindo. Muito legal. É um prazer estar aqui conversando com você. É, tenho certeza que você vai poder esufruir muito, sua evolução aqui vai ser muito boa, porque você está com profissionais bons, você está numa estrutura melhor. É, te confesso que eu estava acompanhando seus treinos antes de a gente entrar em contato com você na Integral e me surpreendeu muito a maneira que você treina. Você é um cara que treina com sangue no olho, muito peso, muita carga. Isso é muito legal de ver, né? Porque hoje você vê a galera não treina nesse estilo, né? Não acredito no treino. Mas ao mesmo tempo eu me preocupei a hora que eu vi aqueles vídeos seus. Você é um menino novo, gosta de treinar pesado, treina, tem uma estrutura que aguenta a carga, mas eu vi que aquele lugar que você estava não comporta um atleta profissional. E tem um treinador também, você tocou num ponto importante que é longevidade. E aqui a questão de estrutura, de maquinário não é só estímulo, mas segurança também, né? Foi uma academia que foi montada para atletas, mas o que sustenta a academia não são os atletas. Atletas é a minoria, mas quem está dentro do alveral respeita a essência do atleta e ele tem que se adaptar ao estilo de vida do atleta. Então aqui jamais alguém vai olhar para um bodybuilder e vai ficar assustado, vai desrespeitar o bodybuilder. Aqui você vai ver senhora, você vai ver adolescente, você vai ver criança que vai vir e admiro o atleta. Então, a gente tentou trazer isso para a sociedade, entendeu? Implantar o bodybuilder dentro da sociedade, mostrar. E conta aí, cara, como que foi a tua recepção aí na empresa, porque você já foi da empresa. Já fui da empresa. Talvez não seria, não era a fase. Não era a fase. Eu acredito muito que a coisa não deu certo porque não era para dar certo. Então, quando eu entrei eu fiquei muito feliz, mas não foi a mesma sensação dessa vez. Dessa vez parece que eu encontrei com o Carlos do nada, entendeu? Ele já me seguia, ele que me colocou da primeira vez, mas da última vez era uma outra equipe, era uma outra estratégia. E dessa vez o Carlos, até a sua entrada agora para poder construir o time, está sendo algo totalmente voltado para o fisiculturismo. Não tem mais. Da última vez eu sentia que era mais voltado para a imagem, mais voltado para não tão focado no esporte. Hoje parece que todas as contratações são atletas que representam a essência do esporte. Então eu fico muito contente de estar nesse meio aí. Eu te confesso, cara, que eu fiquei muito feliz. Foi uma das... Quando eu entrei, foi feito o convite, eu falei, o que vocês querem? Vocês querem agregar para o esporte? Eu acho que eu posso ajudar. Agora, se for para a mídia e tal, eu não consigo porque eu não entendo disso, não é a minha praia. Você trabalhava com futebol também? Eu trabalhava no futebol. Então, eu venho do esporte que é mais organizado, mais estruturado. E eu sempre, desde quando eu comecei a acompanhar o Bodybuilder, eu tentava associar... Imagine o Bodybuilder tendo esse suporte que os outros esportes têm. Eu estou muito feliz de ter atletas como vocês que vão subir no palco juntos, né? Você, Cruz, William, Rafael, são todos atletas pró da Open e que alguma hora vocês vão se encontrar, né? Você já está... Ah, eu estou ansioso por isso. Você já está aí com um projeto para a nova competição. Então, assim, receber vocês aqui, né? E ter esse respeito que vocês têm de um para o outro. E sabendo que daqui a pouco vocês vão subir no palco daí é cada um por si. Mas ainda assim, não é cada um por si. Nós somos todos os Bodybuilders amigos e a gente treina junto, a gente se diverte junto. Então, faz parte. Lógico que todo mundo quer ganhar. mas eu acho que eu ficaria hoje tão feliz quanto se eles ganhassem também. Porque eu já tive a oportunidade de conhecê-los e todo mundo é amigo, cara. Esse é outro ponto muito forte da Integral agora. A gente tem um time que é unido. A gente não tem um time separado. Todo mundo na Integral é unido. Então, isso faz muita diferença. É. Eu te digo assim, que quando eu trabalhei com equipes, né? O que a gente vê? Que as melhores equipes que se davam bem são as que trabalhavam em família. Então, assim, às vezes você nem tinha um time mais competente, mais, é, tecnicamente melhor. Mas eram os caras que corriam um pelo outro, entendeu? Então, assim, se a gente tiver um time que cada um correr pra um lado, esqueça. Esqueça. É, não vai dar certo. Agora, se a gente somar junto, seguir a filosofia da empresa, a empresa entender o que o atleta precisa, Lucas, te diga aí, velho, em dois, três anos, eu não falo que nós vamos ser potência aí no Brasil, não vai ser potência no mundo. Porque o potencial de atletas que a gente tem no time, a cabeça dos atletas que a gente tem, e numa empresa que não mede esforço pra investir no atleta, cara, nós vamos incomodar. Nós vamos incomodar. Você veio pra treinar hoje já? Já quer treinar? Já, eu tava procurando o Pacho, né? Mas parece que eu vou treinar com o Cruz hoje. Tem que ver se o... O que você vai treinar? Vou treinar peito. Peito? Vou ver com ele. Você já chegou a falar com ele? Ainda não. Então, vê com ele que ele vai treinar, aí já vê o que ele vai fazer, qualquer coisa, dá uma adaptada. Não, é isso. Pau na máquina, velho. Vamos lá. Vamos ver o que vai rolar. Não encontrei o Pacho ainda, mas parece que o Cruz tá aí, então já vou trocar ideia com ele como é que é, porque eu nunca tive um treinador antes, então eu tô muito ansioso, quero saber como é que ele trabalha. Vamos ver, vamos procurar ele lá. Vai daí, já. E aí? Bom! Estou preparando já, gente? Como é que você faz? Tudo certo, irmão? Prazer, hein? Tudo certo? Seja bem-vindo aí. Cara, cheguei ontem, Curitiba. Nossa! Deixa eu te contar. Estou na minha preparação, agora já vai dar dez semanas hoje pro California State, mas eu tive que vir pra Curitiba porque eu não tô treinando em São Paulo, velho. Tá sendo muito complicado lá, tô passando um perrengue, e aí o Carlos falou, pô, por que que tu não vai? Conhece o Pacho, só que parece que ele não tá aqui hoje, e eu queria ver com você, porque você tá treinando com o Pacho já, né? Tô treinando com o Pacho. Faz quanto tempo? Já faz dois anos já que eu tô treinando com o Pacho. Dois anos? Dois anos. Então você já sabe como é que ele trabalha? Já, sei bem. A galera já ficou lá com medo, fala com o cara. É, o cara não. Perfeito, eu vou treinando o peito também. O trabalho dele, tipo, o Pacho ele tem um olho muito bom. Se ele montar planilha de treino pra melhorar teu peito, com certeza um mês depois ele vai. Ele é técnica com brutalidade, vai ter exercício com muita carga e vai ter exercício muito técnico, muito chato de fazer. Só que diz ele que os chatos são os que dão resultado. Que paisagem. Parece que é fácil, mas não é nada fácil. Isso. E normalmente, quando ele colocar muito pouco peso, você pode ter certeza que você vai sentir muita dor, entendeu? Não, tranquilo, tá perfeito pra mim. Vamos preparar o nosso cheque. Vamos, vamos embora. O que que você tá usando de... Cara, entra treino pra mim, preparação, é só aminoácido. Só aminoácido. É a 9 e o E pós-treino. Show. Basicamente é isso. Pré-treino você não usa? Pré-treino, eu gosto daquele BCA, né, de pós-gostinho. A preparação faz a diferença, mas eu tomei o meu no caso, já. Legal, eu vou tomar o meu Évora aqui. E você está em prep já? Já. Quais semanas? 15 para o bosta? 15 semanas. 15 semanas? 15 semanas. Você tomou glutamina intra, creatina também? Aham. A gente vai começar a progredir na carga até chegar a uma carga ali de umas 6 a 10 repetições e aí a gente vai iniciar um drop com cadências na fase concêntrica, excêntrica e isométrica. É do Patrick Tours. Isso, perfeito. Eu nunca fiz. Então, vai ser legal. da primeira vez. Vamos na frente. Vamos na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é oitenta primeiro tem que ser pancado irmão você sabe menos de oitenta não primeira o filho vai chorar mas não veio, boa Lucas, três, controla o retorno vamos lá, vamos, Morfim, boa mozzi, passa, boa mais vinte, sete, vamos, oito, mais duas é dez semanas, vamos, mais uma boa mozzi, boa Vai em cima, vai em cima Deu Vamos Quatro Vamos Cinco, mais um Deu, pode soltar então Pode soltar Três, quatro, cinco É o último, explode, controla Isso Cinco, boa Um Dois, três Quatro, cinco, boa Um, dois Três, quatro, cinco, mais uma Um Dois, três Quatro, cinco, segure a isometria Um, dois, mais força Três, quatro Deu Boa monstro Boa E esse é complicado porque Uma vez que você começa a fadigar Manter a mente no músculo Ele fica mais complicado Dois Vai tudo aqui Bora, bora, bora Perfeito, quatro, cinco Um, dois Três, quatro Deu Três, quatro Um Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Isometria Vai mais ainda? Quatro Cinco Seis Nove Deu Valeu, irmão Ah, viria feito com quarenta isometria Vai, pô A gente vai trabalhar Com três segundos de pico de contração Tá Então fechou Três segundos Abre E vamos aproveitar bem A tensão do cabo Você tá acostumado A trabalhar com halteres Então Vai ser um estímulo bom É um exercício que não vai aumentar carga É muito mais fácil de você controlar Entendeu? Entra aí Boa, moço Caralho, mais uma ainda Tá bonito o movimento É mais de cima Lembra das dez semanas Dez semanas Três Trai Um Dois Perfeito Perfeito Um Um Dois Dez Por isso que eu faço Caralho, perfeito, moço Boa Um Isso Um 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 Aí, moço Segura Vai em cima Boa, piada Vai em cima Vai em cima Vai em cima Vamos, vamos Vamos Dois Três A última A última Vamos, moço Vai 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 Segura Um Dois Três É, como Muitos bodybuilders dizem Você pode Transformar um halteres de três quilos Em trinta Entendeu? Basta você saber Ter a conexão Músculo e mente Continua encaixado Continua encaixado Isso Vai ser pro peito Vai ser pro peito Três Vai Caixa, caixa Pitoral, pitoral Pitoral, pitoral Vai 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 Boa 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 Aí, segura bem Joga lá em cima A melhor de todas Encaixa bem Vem grandão Grandão Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Bem devagar Boa Boa Monstro Perfeito Perfeito Boa Tira até melhorar Vai Sozinho, pô Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho 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 Coz Lá Dois Dois Perfeito Quantos kilos você está agora? Hoje eu acordei com 116 Pele bem fina, bem cheio Vou voltar a treinar agora, se Deus quiser vai melhorar né? Vamos fazer agora o fly reto, combinado com o voador agora Aquele supino com giro. Sem giro. Supino com fly. Estou sentindo frango hoje. Você tem que treinar com pessoas mais fortes que você. Vai, vai, vai. Mais uma, mais uma. Mais uma. Vai, vai. Vem, 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 vem. Boa. Perfeito. Mais uma. A melhor de todas. Beito cheio. Segura, segura. Segura. Mantém a postura, mantém a postura. Aperta o grandão. Vai lá. Cruzar os braços, vai. Cruzar os braços. Isso. Isso. Vai, meu irmão. Sente tudo. Vai, peito, peito, peito. Segura, meu irmão. O Lucas, você sabe que aqui no nosso templo tem uma sala de pose, né? E amanhã tá chegando o nosso amigo William. Eu e o William, a gente queria convidar você amanhã, né? Um confronto. Um confronto? Eu e você e ele. Esse cara já quer passar vergonha. Bora. Vai passar vergonha. E aí, aceita o convite? De nada, lógico. Fechou, então. Já vai acontecer isso, né? Vai. Quinze semanas. Quinze semanas. Só vamos antecipar aí, ó. Quinze semanas, galera. Quinze semanas. Fechou. Show de bola. Isso. Vou apresentar a sala de poses do tempo pro... Falta o Rafael ainda. É, falta o Rafael, hein. Ó o Rafael. Vai descer ele lá, descer ele lá. Boa. Diferente essa máquina. É um ângulo que... Essas máquinas tem tanto ângulo diferente que, cara... Só pra eu achar meu peito aqui, levou uns 5 minutos por aqui. É um ângulo que eu nunca trabalhei antes. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu continuar contra ele, deixa eu continuar contra ele. Segura, segura, segura. Vai. 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 Isso. Ai, Jair. Jair, Jair. Então esse foi o nosso treino de peito. Então esse... Foi uma porra. Cara, são... O que eu entendi aqui... O Pacho explora, tipo... Tudo que gera hipertrofia. A gente tem exercícios mais pesados, exercícios mais voltados pra pump. A gente tem um superset. Então é... Ou cresce ou cresce. É, ele vai utilizar todos os estímulos. E vai sentir como que vai ser a tua resposta durante o treino. Entendeu? Entendi. Entendeu? Tipo, a gente não chegou a fazer um exercício, uma série. Mas vai ter exercício que você vai fazer uma série só. Entendeu? Ele vai explorar todas as técnicas e vai te... Ele achou a carga na primeira série. Já te levou a falha. Ele vai usar as variáveis. Entendeu? Ele não vai ficar prolongando. Entendeu? Entendi. É, é um treino bem legal. É um treino bem voltado ao Body Dude. Faz um ano e meio que eu foco em progressão de carga. A galera já deve estar acostumado agora, porque no Instagram só fala disso, né? Progressive Reload, Progressive Reload. E sem dúvida, é um método muito legal, porque você adiciona muita força. É muito bom para adicionar volume. Mas, vou falar para você, a exaustão muscular aqui é outra. É totalmente diferente. São dois estímulos que eu acho que se complementam. São fases diferentes. Eu acredito que ciclar entre elas traz um benefício. Mas, principalmente aqui, como é o caso do meu peito, que é um músculo que eu tenho dificuldade de conectar, de ter pump. Esse treino para mim foi mais legal do que se eu fizesse o meu tradicional. Porque eu consigo fácil colocar quatro placas e meia na barra para fazer um supino. Mas, meu peito sai sem pump. Eu saio com pump no ombro, no tríceps. Aqui, as cargas, você vê, são pequenas, mas é a carga que o meu peito consegue utilizar. Então, no segundo exercício, quando eu tirei a camisa, vocês viram o pump. Então, é algo diferenciado. É algo novo para mim. Mas, eu digo uma coisa para vocês. Não tenha medo de experimentar coisas diferentes. Principalmente quando se trata de fisiculturismo. Porque é um esporte que, por mais que exista já há um tempo, a gente não sabe tudo ainda. E quando você acha que sabe, aí que você não sabe de nada. Normalmente, para você conseguir dar um passo, você precisa sair da sua zona de conforto. E nada mais é o que ele vai te propor. Você está acostumado a ir em um caminho um ano e meio. Ele vai te propor um caminho completamente inverso. Então, isso vai agregar muito ao seu físico. Só experimentando para você poder entender o que funciona melhor. Valeu, irmão. Muito bom. Obrigado por a gente crescer. Igualmente, cara. Tamo junto. Obrigado pelo treino e pela energia. Amanhã, teremos nosso confronto, hein? Confronto, hein? Você que pediu, hein? Foi o Cruz que pediu. Depois não vai chorar. Não. Que isso, pô. O pronto sempre pronto.